Senhor presidente, novos colegas, o vereador Roque da Luz, que viabiliza energia, senhor presidente. Quer parabenizar o novo colega Poloró pela sua proposição e dizer também que ontem foi o dia de Santo Antônio. Parabenizar todas as comunidades que comemoraram o dia de Santo Antônio, inclusive ontem estive na comunidade do Tanque da Nação, nas festejos de Santo Antônio, que é o padroeiro da comunidade do bairro do Tanque da Nação. Mas também parabenizar os servidores da saúde pelo seu arraiar, que será realizado no próximo dia 20. Pertinente esses encontros, esses festejos das secretarias do município e das comunidades, que nós estamos no período junino em nosso município, senhor presidente. Mas apresentei uma proposição de resolução que institui o Edu Câmara, que fica instituído no âmbito da Câmara de Vereadores, o Edu Câmara, com o objetivo de permitir a visita de estudantes de escolas da rede pública e privada que atuem no ensino fundamental e médio à Casa Legislativa de Mairi. A interação entre a Câmara e a sociedade escolar se dará por meio da abertura a visitação aos espaços do Legislativo Municipal. Notadamente, as galerias, o plenário e o memorial, conhecendo o arcevo da Câmara e a história do município. Os estudantes que estiverem em visitação no horário das sessões ordinárias terão acesso preferencial às galerias do plenário, acompanhado os debates e as votações dos vereadores. A cada unidade escolar poderá agrupar até 20 estudantes por visitação, previamente agendado com a segunda secretaria da Câmara, através de ofício do professor que deverá acompanhar os alunos. Com certeza, senhor presidente, o Edu Câmara está voltado para o futuro do nosso município. precisamos passar para as crianças e adolescentes do nosso município a importância do poder legislativo para que se tornem adultos, conscientes e participativos e que, com certeza, poderá ser um futuro vereador do município de Mairi. Muito obrigado. É Roque da Luz, senhor presidente, que viabiliza energia, como também a Vossa Excelência é conhecido como Mundinho do Bar. Então, que a Vossa Excelência sempre anuncia o vereador Roque da Luz, que foi a comunidade do Minador, na região da Baixa Funda, na região do nobre vereador Tadeu Pacheco, aonde foi viabilizar mais um projeto de energia naquela comunidade e que, com certeza, será contemplado a pessoa, o consumidor, a família, com esse encaminhamento do vereador Roque da Luz, que viabiliza energia. Também, o vereador Roque da Luz, que viabiliza energia, encaminhou solicitação para aprovar mais 12 projetos de energia elétrica para o nosso município, num valor aproximadamente de um milhão de reais para que o comitê gestor aprove esses projetos que são viáveis para o nosso município, inclusive na região de Vossa Excelência, na região da Arueira, na região do Angico. São 12 projetos também na região da Santa Luzia e tantos outros projetos das comunidades de Mairi, que, com certeza, irá viabilizar esses projetos junto aos jogos competentes. Quero aqui parabenizar o doutor Aliomar e a doutora Elba pela sua festa tradicional já do nosso município, a festa do Santo Antônio na Fazenda Santo Antônio, onde teve lá presente amigos e coligionários de doutor Aliomar e doutora Elba, onde tive a honra de participar e foi uma festa muito brilhante, uma festa religiosa do nosso município. Quero agradecer à equipe de iluminação pública, na pessoa de Renato, de Adelmo e de Gil, por terem realizado serviços de iluminação pública na comunidade da Santa Rita e também lá onde foi prestar um serviço, lá na comunidade de São Bento das Lages. Eu só tenho a agradecer porque foi realmente um trabalho muito brilhante e que a comunidade tanto necessitava que fizesse o serviço de iluminação, que é hoje um serviço de grande importância para os mairienses e que melhorou bastante. Precisa avançar-se mais, mas já melhorou, inclusive, está se trocando os relays, estavam queimados e tem iluminação muito ligada, 24 horas. Está de parabéns para ter trocado também esses relays. Parabenizo a Prefeitura de Mairi e a Polícia Militar que levaram para as escolas do nosso município a peça que alerta sobre os perigos do uso de drogas. É importantíssimo essas coisas pequenas, mas funcionam porque está se vendo hoje em nosso município a questão da droga se alastando. E é preocupante nós que temos filhos, que temos famílias e que os jovens ficam aí nas escolas e às vezes tem alguém na porta das escolas oferecendo droga e essa parceria entre a Prefeitura e a Polícia Militar é muito salutar. Está de parabéns a Prefeitura por estar apoiando a Polícia Militar no sentido de coibir as drogas do nosso município. Também a Secretaria de Assistência Social e o Conselho Tutelar estão de parabéns pela realização da ação de combate ao trabalho infantil. Eu achei interessante esse trabalho, na feira livre, nos comércios, orientando a questão do trabalho infantil, porque as crianças têm que estar na escola, têm que estar estudando, têm que estar se preparando para o futuro, se preparando para um vestibular, para um Enem. Então, acho que foi uma ação brilhante. Eu gosto dessas ações pequenas, porque essas ações pequenas têm, no fundo, uma grandeza muito grande, muito importante para o futuro dos jovens mairiense. Mas quero aqui, novos colegas, falar um pouco sobre um projeto de lei do Senado Federal, de iniciativa popular, um projeto de lei de iniciativa popular que está no Senado Federal, onde os gestores do Poder Executivo e os gestores do Poder Legislativo poderão responder por crime de responsabilidade caso não enviem projeto de lei para as casas legislativas para revisão salarial anual dos servidores públicos. Nós já temos aqui, na nossa lei municipal, na nossa lei orgânica, que é a nossa Constituição, dizendo, no artigo 26C, a obrigatoriedade do Poder Executivo mandar no LDO o aumento do servidor, a revisão anual do salário dos servidores públicos do município de Mairi. E agora, os senadores estão lá com um projeto de iniciativa popular aonde vai regulamentar, aonde se os gestores não cumprirem, a determinação poderá responder por crime de responsabilidade, perdendo até o mandato. Então, eu acho que isso é uma iniciativa ímpar, importante, e que nós estamos aqui em alerta, porque Mairi, por exemplo, tem oito anos sem aumento de servidor entrando e vai entrar para o nono ano. Então, é nos preocupar. Claro que não vem aqui dizer que só essa gestão que tem a responsabilidade, é desde 2010, mas é importante esse projeto que se passe e que o sindicato dos servidores do município que está se fundando se acompanhe e cobre no próximo ano, caso esse projeto seja aprovado. Mas quero aqui parabenizar Dona Nazinha, a mãe de Doutora Elba, que estará festejando os seus 80 anos de vida, uma mulher de tradição, de família tradicional do nosso município, que prestou relevantes serviços e presta relevantes serviços ao nosso município. Quero aqui parabenizar Dona Nazinha pelos seus 80 anos e que será comemorada no próximo sábado lá no Clube 7 de setembro. Muito obrigado, senhor presidente. Nós aprovamos uma alteração ao nosso regimento, dizendo que quando for feriado ou a data festiva, pudesse antecipar a sessão para as quartas-feiras. Eu sou um vereador já de quarto mandato e gosto de sessão. Procuro não faltar sessão. E eu defendo que esta casa realize uma sessão por semana. Então, eu sugiro que se faça a sessão, então, na quarta, ou então na segunda, ou na terça, e não na quinta, que é o festas, inclusive na Lapinha. é uma sugestão porque nós temos que fazer pelo menos uma sessão semanal. É a minha opinião.